Então vamos lá, sejam f de x igual a px mais 8 e g de x igual a 2x menos q. Então temos aqui duas funções, né? É, uma a f e a outra a g. Funções do primeiro grau, legal, cujos gráficos se interceptam no ponto 4 e 6. A relação correta entre os valores de p e q é, meu Deus, eu odeio função, né? O que a gente usa exatamente. Mas tem que aprender a função, porque vai cair na tua prova. Pessoal, já bota uma coisa na cabeça, função rima com substituição. Exatamente. Já trocamos essa ideia. Função rima com substituição. Cara, tá perdido no baile? Substitui, cara. É, vai dar bom. Que a solução vem. Vai dar bom, vai dar bom. Tá perdido? Substitui. O que é substituir, Renato? É você colocar o x no lugar do x e o y no lugar do y. Lembrando que isso daqui é um par, o ponto é um par ordenado. Botar embaixo, o primeiro é x e o segundo é y. Esse par ordenado são, sempre são, né? É característica, né? Coordenado é x e y. Sempre na frente o x e depois o y, tá ligado? Conforme o risco e vai dar ruim. É sempre, sempre. Isso não muda. E o grande fato dessa questão aqui é quando ele fala que os gráficos se interceptam. Fala pra eles, Macão, o que significa ele dizer isso. Ou seja, em outras palavras, esse ponto, ele é a solução do f e ele é a solução do x. Sim. Ou seja, eu posso substituir esse ponto, né, Renato? Tanto no f quanto no g. Quanto no g. Perdão, mas é f e x, né? É a solução do f e do g, né? Ou seja, você pode pegar o 4, 6 e botar aqui tranquilo e depois botar aqui tranquilo. E é exatamente o que nós vamos fazer. A gente vai fazer. Aí a gente vai dividir aqui. Eu vou fazer a substituição no f e o Renato vai fazer a substituição no g. Perfeito, perfeito. Então tá aqui, ó. f de x é igual a px mais 8. Coisa lenta. Já bota aí o visual. Essa é a função f, beleza? Tem a função f e a função g. Só que esse ponto, por ele falar que interceptam, esse ponto é a solução do f e é a solução do g. Isso. Ele tá nas duas. E o que que falamos, né? Função rima com o que, Renato? Substuição. Tu vai substituir. Exatamente. E lembrando, o f de x é a mesma coisa que o y. Então, vamos lá. 6 é igual a p vezes x. Só que o x vale quanto, Renato? 4. Mais 8. Tia teteca, né? Lembra, ó. Onde tem x, bota 4. E onde tem y, que é f de x, bota 6. Tá legal? Maravilha. Vai lá, desenvolve. Tia teteca. Letra de um lado, número do outro. Vai ficar 6 menos 8, igual a 4p. Menos 2, igual a 4p. Tá multiplicando, vai passar pro outro lado dividindo. P vai ser igual a menos 2, dividido por 4. Ah, porque trocou, não tá... Gente, o 4 vai ter que ir pra baixo dividindo, independente do lado que tá o p. Exatamente. Então fica assim. Aí, simplificando, vai dar quanto, Renato? Vamos lá. Dividindo por 2, vai dar menos meio, né? Exatamente. Menos 1 sobre 2. Ok? Então esse é o valor do p. Tranquilo? Então, já achamos o p. Agora, vamos pro g aqui comigo. Vem cá. Agora o Renato vai brincar na g de x. g de x igual a 2x menos q. Tudo bem? 2x menos q. Vamos lá. Você, onde tem x, bota 4. Onde tem y, nesse caso, g bota 6. Ela vai ficar 6 igual a 2 vezes 4, menos o que? Correto? Irmão, função, rima com substituição. 2 vezes 4 é 8. Então fica 6 igual a 8, menos q, correto? Aí, o que tem letra de um lado, que não tem do outro. Como aqui tá menos, eu vou levar pro outro lado, que já fica mais, ó. Que? Entenderam a maldade? Aqui o Marcão não levou porque tava mais. Então deixa do lado de cá. Agora, como aqui tá menos, quando eu levar pro outro lado, fica lindo. 8 menos 6, né? Então q é quanto? 2. Tudo bem? Falou de q. Agora, temos que ver qual relação que vai ter. Temos o p. E o que? Como não temos bola de cristal, a gente vai remando aqui. Não tem jeito. Não tem ideia. Então, analisando a letra A, Renato. Vamos lá. q igual a menos 4p. Quem é q? 2 igual a menos 4, vezes o p, que é menos meio, ó. Sempre que colocar aqui, galera, tem que colocar entre parênteses. Matemática básica pra passar. Menos com menos na multiplicação. Mais. Então vai ficar 4 sobre 2. E aí? 2 é igual a 2? Se a resposta for sim, esse é o gabarito. Exatamente. E é o gabarito, né? Letra A de Alável. Marca aí. A de Aprovado no seu concurso. Vamos lá?